Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e vamos no cinema com os nossos crushes. E não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta! Vamos lá! Que susto! Tá, gente, estamos aqui com o Tune. Tá descombinando de todo mundo. Eu tô com calor. Ele tá fingindo que tá com calor, mas ele tá com calor. Também tô com calor? E estamos aqui com o Gui, gente. E nós vamos no cinema assistir o quê? É, detalhe, primeira vez deles sozinhos no cinema. É a primeira vez sozinhos, gente. É, não, na verdade, nós vamos levar vocês até lá na porta do shopping. E vamos dar tchau e depois vamos buscar. Não esquece, papai, é. Não esquece, meu filho. Os dois estão morando aí, mas eu tô de boa. E é isso, bora. Tô. Pessoal, já estamos aqui no carro, indo pro cinema. E aí, gente, vocês estão ansiosas? Tô, tá ansiosa, Gui? Só de boa. E você, Manu? Tô bem. Manu, tá de boa. E o Tune, gente? Eu tô suave também. Da última vez que a gente foi no cinema com Ture, Ture ficou baixando o celular. Ele não pode ficar baixando dessa vez, hein, Ture. Você trouxe o celular? Da última vez que vocês foram vocês três, você ficou de vela no cinema. O celular tá como carregado. Agora você não tá de vela mais. E não vai ficar em cima do nosso saco. Eu tava querendo ver Escape Room. Escape Room. Escape Room. Escape Room. Acho que é uma boa ideia de filme, né? Ou tem aquele lá dos Nove Anel. Nove Anel. Ah, tem. Tem, tem. É do Shinshi. Tem o heróizão da Marvel lá, que a gente quase viu um dia, só que a gente não viu. Foi lá hoje? O Shinshi. Acho que tem ainda. Ah, só, 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 só. É o quê? Então, bora. Já estamos aqui, gente, no shopping, onde nós íamos ver. É um shopping de céu aberto, porque o outro não tava funcionando. Gente, a gente foi no outro. Tipo assim, todas as entradas do shopping estavam fechadas. Estacionamento, tipo, tudo. Então é isso. Aqui pelo menos estacionamento. Então tchau. Tchau. Tchau, tchau. E, Moze, nós vamos deixar? Tchau pra vocês. Vai deixar, vida? Não, nós vamos dar a nossa volta aí também. Vem, Tore. Vamos começar? Vem. Bora. Bora, galerinha. Vem, Tore. Tchau, gente. Tchau. Bom passeio. Tchau. Liga pra gente voltar e buscar vocês. Tore foram gravando. Olha lá que gracinha. Bonitinhos. Não consegue morrer nada? Então. Vamos aí, gente. Daquele jeito, rapaziada. E, mano, é o seguinte, gente. Olha que eu já tô indo embora. Daquele jeito. A gente tá indo sozinha. No cinema. A gente tá indo sozinha. Sem o dia. Tore, tamo lá atrás. Tamo lá atrás. É isso. Eles já foram embora. Agora é isso, gente. Vamos... Agora é isso. É isso. Vamos indo. E agora a gente vai ver se o cinema tá aberto. É. Se não tiver... Mas eu acho que vai tá assim. Vamos aí. Tamo aqui no bagulho do cinema agora, ó. Se liga. Sim, gente. A gente tá discutindo aqui porque a gente quer descer nessas Marvel. Não, não. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Mano, aqui é... O dileme que a Manu é Marvel. Agora eu e o Tunes somos DC, mano. DC é bem melhor. Não querendo julgar Marvel. Eu gosto da Marvel. Mas DC... Mano, para, velho. Nada a ver, mano. DC. Mano, Marvel, não esquece, sim. Não, não. Nada a ver, gente. Aí vamos lá assistir Flash. Cinco decorados lá, né? Bravo. Agora tá bom. Bravo. Vai, rapaziada. Agora a gente vai comprar aqui daquele jeito. E daqui a pouco a gente vai comprar uma pipoquinha também, né, velho? O que será que eles escolhem? Xigui. 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 Ó, blau, blau, blau. Só porrada, né? Vai lá, rapaziada. É isso, gente. Ai, tá bem, gente. Como é, rapaziada? Como é, rapaziada? Cadê? Eita, pega. Eita. Baixou a capoeira, né? É. E é isso, rapaziada? Depois disso a gente vai comprar o quê? Os ingressos. Olha, a gente vai escolher... Esse, esse e esse. A gente pode escolher esse para mim, esse para a Manu e o Turi... Não, Mano, esses aqui são... Eu saio... Então a gente fala assim, ó. Não, não. Você e o Gui... Eu, Manu, Turi... Você e o Gui aqui. Eu e a Manu aqui, você e o Gui aqui. Ou ao contrário. Que é, Manu? Eu quero ficar lá no fundo, lá, parceiro. Ah, eu vou escolher aqui e é isso. Pronto, esse está ótimo. Tá bom, né? Tá ótimo. O que vocês querem? Vocês querem... Tem só? Qualquer refri, o que vocês querem? O que vocês querem? Oi? O que vocês querem? É... Não, você é monster. Então é isso, gente. Manu, vamos entrar dentro aqui, não para de falar aqui. É isso, gente. Vamos embora, let's go. Gente, agora vamos pegar a pipa. Olha, Camila, porque nós é o quê? O que é a caninha do filme? Vamos assistir para a... O que é a caninha do filme? O que é a caninha, Manu? É, eu já comprei uma... Agora, nós vamos ir lá retirar a pipoca e as coisas que nós compramos, com o dinheiro do Guilherme que ele trouxe. É, tá ligado. Vai, vai estourar. Tudo aí da gente, tudo lá. Então é isso. Agora, a gente tem que ir para lá, ó. Vamos. Não, aqui é dinheiro e caixa. Onde que... Cadê? Aqui, 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 ó. Acho que é aqui. É aqui, gente. Aqui, ó. Combo... O que é aqui? É tudo que é o combo antecipado. Isso mesmo. A gente não tem que... Esquece, papai. Agora, a gente vai pegar algumas coisas, pipoquinhas aqui. Gente, a gente vai esperar. Então, bora. Pegamos aqui o balde de pipoca. Tá delícia. A gente está levando a coca, tudo. Eita, peraí. Não, 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 não. Não derruba a gente pra galera. Bom, gente. Ó, sala 10. Vamos entrar no... Sala 10 não, sala 4. Qual que é a nossa sala? Qual que é a nossa sala? Vamos entrar na sala de terrô. Aqui, ó. Vamos entrar na sala de terrô. Vamos invadir alguma sala aleatória? É, vamos. Vamos, velho. Nossa. Eu levanto aqui. Elevador, mano. Aqui, ó. Vai de tudo. Vamos atrás da... Estamos sonhados na sala 4. Milena segurando o balde de pipoca maior que eu. Que é isso? Vambora. Vambora. Chegou? Agora a gente tem que fazer silêncio, rapaziada. Entrando. Olha aqui. Rapaziada, então, mano, é o seguinte. Agora a gente está aqui. Está todo mundo sentado aqui. Fala aí. Olha, eu e o Yugi vamos ficar aqui nessas primeiras cadeiras. A Manu e o Turi vão ficar ali no fundo. Turi, aparece aí. Aparece aí, parceiro. E é isso, Fih? Ó. A gente não vai ficar gravando muito enquanto a gente vê o filme. É, gente. A gente não vai gravar. Porque senão a gente vai dar muito spoiler. Então, depois a gente volta com vocês no final. Então é isso, gente. Olha o Turi comendo pipoca. Não. Gente, o Turi está fazendo... Não, não. Não, não. Não. Olha eu tentando pegar a pipoca. E é isso, gente. Agora vamos assistir aqui. Tipo, eu acho que vai ser legal. Mano, eu acho que vai ser muito massa, velho. Eu vou sair falando, meu, que filme foi esse? Eu acho que é muito legal o Shang e Shang. E aí, cara. Acabou o filme. Isso mesmo. O que você achou, Gui? Demais, mano. Shang ou Shang, eu vou virar o Jack Chan agora. E aí, Turi, o que você achou? Eu achei que eu... Tô com vontade de fazer um... Só acessar, sim. Gente, eu nem vi o filme, então ele não pode levar. Eu nem vi, gente. Que era só o caso do... A única coisa que ele falou é a Capitão Mara. É, foi mesmo. Foi mesmo. O que ele fez o filme inteiro, ele viu, foi a Capitão Mara. E é isso, eu gostei bastante. Gente, eu amei. Eu também. Eu gostei demais. Pessoal, estamos indo embora, né, Manu? Isso mesmo, gente. Olha o Gui ali no fundo, o Turi ali. E aí, gente, vocês gostaram do filme? Manu, muito, fero. Eu achei muito top também. O Turi não pode falar nada que ele nem viu, né? Gente, agora nós já estamos indo embora, então, porque o filme acabou. E agora é só esperar a Mami e o Papis virem buscar a gente. Onde ele? Não sei. O Turi quebrando tudo aqui. Mas nós não vamos fazer isso. É, vamos roubar? Vamos roubar algo, claro. Não, ninguém vai roubar nada. Não, não vai roubar nada, gente. Olha, gente, tá tudo um breu, tá muito vazio. Literalmente, eu tenho ninguém. Aqui são os adolescentes ali. Um grupinho de adolescentes. Agora vamos ter que esperar, gente. Na verdade, gente, acho que é bom a gente já ir pra lá, né? É bom então a gente nos deixar. Vamos, crianças, vem comigo. Olá, pessoal. Pessoal, agora nós estamos descendo a escada rolante, que não funciona mais. Porque já tá tarde, bem tarde. Descemos aqui no Rapidus. Estamos descendo, gente. E é isso, a Mami e o Papis. Que isso, gente? Gente, não podem fazer isso, é sério. Gente do céu. Nossa, é o meu sonho. Não, Ture. A gente tá no meio do estacionamento, olha o que você tá fazendo. Enquanto a Mami e o Papis não chegam pra buscar a gente, eu acho que já é bom a gente encerrar esse vídeo, né, gente? Vamos encerrar o vídeo e mim? Bora. Então foi isso, pessoal. E espero que tenham gostado. E um beijão pra todos vocês no fundo dos nossos corações. Tchau, tchau. E os dois ali. Eu vou entrar aqui no outro. Valeu! Eu vou entrar aqui no outro.